A primeira parcela do 13º salário foi liberada ontem e esse dinheiro extra que movimenta bastante a economia precisa ser utilizado de forma equilibrada. Isso é muito importante, viu? Para evitar, inclusive, prejuízos financeiros. Confira agora na reportagem de Bruna Leão algumas dicas de como você aproveitar o 13º. Rodolfo. Chegou o final do ano. Festas, viagens e o tão aguardado 13º salário. E essa semana, trabalhadores formais, aposentados e pensionistas recebem a primeira parcela. E a empolgação com um dinheirinho a mais pode prejudicar o financeiro das famílias. É muito comum nessa época de final de ano, todo mundo naquela emoção de que o ano está acabando, confraternizações, vem aí as festividades do final do ano e acaba que as pessoas, quando vem um dinheiro extra, acabam já canalizando para esse tipo de evento. Às vezes se esquecendo de que pode ser que tenha um parcelamento que esteja em atraso, uma conta que esteja em aberto. Então, assim, aquela euforia de receber o extra e gastar com as festividades acaba chamando um pouco mais atenção do que ir para essa parte um pouquinho mais chata, né? Que são as das pendências que nós temos em aberto. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que em 2024, cerca de 78% da população se encontra endividada. E este pode ser um bom momento para colocar as contas em dia e começar o ano com o pé direito. Basicamente, você tem que ter uma sensibilidade real da sua realidade financeira, né? Então, assim, se você está com tudo ok, já está com planejamento ok, principalmente também para o início de janeiro, que tem essas contas extras, né? De IPVA, de material escolar. Se já está tudo ok, o ideal é você separar percentuais. Então, você separa um percentual para presentes para pai, mãe, cônjuge, filhos. Então, você separa um percentual para algo que você queira se mimar, né? Essa história do mimimei, né? Então, você separou esse percentual, ótimo. E aí, é sempre bom separar também um pouquinho desse dinheiro extra para uma reserva, né? Mas não é porque esse ano você decidiu ter responsabilidade financeira que não vai aproveitar também o décimo terceiro. É possível, sim, se organizar e dividir os percentuais do que será usado para cada coisa. Se você já tem esse planejamento todo certinho das suas contas em dia, separe aí 30%, 40% para a reserva e o restante você pode gastar, presentear, enfim, usufruir com uma certa liberdade.